Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, neste vídeo vou apresentar para vocês os materiais que vou utilizar para fazer nossa ferramenta caseira desta semana, materiais estes que iriam ao lixo e vou trazer novamente a vida através da reciclagem, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Um manete de freio de bicicleta em metal, corrente de bicicleta, parafuso e porca, também reciclados. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Música 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 Música